O que? Esse aqui? Esse dever aqui. Esse aí é diferente. Esse aí tá pedindo pra você, ó. Tá bom, mas sabe por que é diferente? Por quê? Porque o que eu fiz desse, tinha uma linha aqui. E esse não tem. Ah, é? Esse aí tá pedindo, ó. A Patrulha Carina está pronta para a ação. Ligue cada figote ao seu nome. Tu sabe o nome desse? Sim. Eu acho que eu... Eu acho que nem preste a ler, porque esse hoje é vermelho e a... Nossa, meu... Você é muito inteligente. E a cor que ele é vermelho, é só ligar pra isso. Caramba, tu é muito inteligente. Então, no caso, todos vocês têm a mesma coisa? Não sei. É pra ligar todos. Mas é a mesma coisa toda? Parece, cada um tem uma cor. Tá bom, né? Você é muito esperta, meu amor. Eu quero fazer esse primeiro, porque esse é muito perto. Quase muito perto, né? É. Agora... É... Esse, porque esse é muito perto, mas tem em cima, né? Ih, olha como ficou agora! Eu estou... Eu estou preso, coitadinho deles! É... Agora tem um azulzinho e um rosa. É, eu vou ligar o rosa, porque eu o rosa amo. A cor rosa. Hum, e papai ama o azul. Então ligo o azul. Ai, tá bom! Vai! Só deixa eu fazer assim... Acabou? Eu tenho que fazer forte assim também. Pra todo mundo ver que ligou, né? É... E agora? Agora tem um... Dá um tchau, pessoal! Tá bom! Tchau! Pessoal, dê muitos likes nesse vídeo aí, pra gente sempre mostrar a Sofia estudando! Padre. Pessoal. Pessoal.